Olá pessoal, mais um vídeo do embaixador do churrasco. Aquele que é o queridinho, quando o churrasqueiro tá na churrasqueira e vem aquela criança e puxa pela calça assim ó, ou pela vental. Já tá pronto tio, tá pronto? Tá pronto? Larga esse pãozinho, larga esse pãozinho pra criança pra acalmar a tigradinha na volta. Depois vem o pai, vem o irmão. Ou o pão com tomate do tio, que especial, vai adorar esse pãozinho. Prova aí. Então, essa é a pegada de ter um pãozinho como uma carta na manga pra acalmar o pessoal. Ok? Então, como é que é essa receita do pão com tomate? O que que vai? Um pãozinho, pão francês, tomate, orégano, sal e azeite de oliva. Simples. É um pão sem muitas coisas ali, mais saudável, sem maionese, sem manteiga. Então, vamos dizer assim, até meio um pãozinho mais chique, né? Só coisinhas naturais ali que vão no pão. Pessoal, nós temos vários vídeos de aperitivo no canal de Baixão do Churrasco. Eu seperei um pra vocês aqui, que é o coração de frango feito de três maneiras diferentes. Top! É só clicar no link aqui em cima. Vamos pra receita do pão estraga-churrasco. Esse aqui é de tão bom, de tão bom que é. Meu Deus, o pessoal nem come carne depois. Então, vamos lá. Ingredientes. Começando pelo tomate, bem picadinho. Olha, tem que ser tomate novo. Eu me lembro, assim, naquela época da juventude, que tu comia um X lá, um lanche. E, às vezes, tinha um tomatinho que já estava passado. Então, esse cuidado é essencial. O cuidado com os tomates é, ou ele é 100% ou ele não vai estar legal. Então, tem que ser bem novinho e bem picado. Vamos lá, tomatinho. Uma pitada de orégano. Aqui, tudo é agosto. Setembro, outubro, novembro, depende do teu gosto, entendeu? Olha, uma pitadinha de orégano. Sal. Não precisa ir muito no sal também, porque já tem vários sabores aqui. Contou quantos tá? Contou, né? Tá legal. E agora, azeite de oliva. Dá pra caprichar, porque ele vai dar liga aqui. Ó, bem saudável. Olha só que bonito, olha que bonito. A dica, então, é usar um garfo pra não ficar muito molhado o pão. Ó, pega, espalha. Ele vai aberto na greve. Aí. Pode dar uma esmagadinha, assim. Que coisa bonita, hein? Olha só. Olha só. Esse pão, esse pão pizza aqui, ó. Ó, amanha essa apertadinha. Pra fixar o tempero, ó. Essa apertadinha é o segredinho. Pra não cair na grelha ali, na churrasqueira. Se quiser fazer no forno, bem tranquilo. Quinze minutinhos vai estar pronto. Ó, aproveita e já dá um like, né? Olha só. Por enquanto que eu tô apertando aqui, tu aperta aí. Aperta no like. Compartilha. Se inscreva no canal. Que loucura. Vamos lá, então. Colocar o pãozinho. Na grelha. Olha só. Olha só. Agora, chegamos aqui na churrasqueira. Vira ele pra baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí tá legal pro pão pizza. O estraga churrasco. Aí, pão pizza. O estraga churrasco. Olha que coisa mais linda. Então, tirei o pão pizza. Dá pra notar aqui, ó. Que não assopareiro, porque tinha mais calor no fundo da churrasqueira do que na boca. Então, eu vou retirar os prontos e acomodo esses pra frente. Vamos lá. Aqui. Olha que coisa bonita. Bem cheiroso. Sente cheiro. Que cheirinho, que cheirinho. Tomate, orégano, azeite de oliva. E o salzinho. Agora a hora da prova. Uh, olha o barulhinho. Pega o barulhinho, pega o barulhinho. O barulho vai, o cheirinho, o sabor não ainda, ó. Que delicadeza do pão. Que loucura. Olha aqui. Tá, pessoal da imagem aí, não vai tremer, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que loucura. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora pro like. Pro like. Esse maiorzinho pra se inscrever no canal. Não dá pra comer um pedaço pequenininho, na boa. Mais uma dica, então. Tá saboroso, mas olha o charmezinho na hora de servir. Um risquinho de azeite de oliva. Meu Deus do céu. Se inscreve no canal, dá o like. Tem outra receita de estraga churrasco? Manda pra gente fazer aqui. Vamos estragar o churrasco com o teu pão. Beleza? Tamo junto, ó. Pegou? 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 Pega pra ti. Obrigado.